E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo que a gente tá iniciando nesse canal com eu nenhum pinto de maquiagem nessa cara, mas tudo bem. E aí, gente, ó, eu acordo mais ou menos 7 horas, 7h20, minha irmã já tá aqui que ela também acorda seda, coitada. Eu já começo a arrumar a cama, lavo o rosto, troco de roupa, faço a maquiagem bem rapidinho e já desço, tomo café e começo a trabalhar. Explicando pra vocês enquanto eu faço essas coisas, porque não tenho muito tempo pra isso, vou lavar o rosto. Minha mãe é advogada e ela tem um escritório aqui em casa. Antes o escritório era em outro local. Mas, gente, acabou que depois que a minha mãe ficou grávida da minha irmãzinha, ficou muito difícil ter um escritório fora de casa, sabe? Desde o primeiro ano do ensino médio eu trabalho com a minha mãe já no escritório, né? Antes eu trabalhava só secretário ali, atendendo e tudo mais. E hoje em dia eu já ajudo bastante em outras coisas também. A aula, inclusive, já começou, minha gente. Então eu estou atrasada, mas eu vou me maquiar sim, porque ninguém merece começar segunda-feira sem maquiagem. Então vamos lá, eu vou fazer essa maquiagem aqui e vou acelerar pra não ir conversando com vocês e mostro como que ficou o resto do dia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Pronto, minha gente. Terminei a maquiagem, já coloquei o sapato, já coloquei o acessório, o relógio, enfim, tudo. E aí agora eu vou começar a pegar as coisas que estão aqui em cima da minha mesa. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, peguei minha bolsa, vou colocar meu estojo dentro. Como a câmera tá sem bateria, eu vou acabar não filmando o café da manhã pra vocês. Lá no escritório mesmo, deixar a câmera carregar um pouco, tá? O meu planner, que eu também desço ele. Aí o meu notebook tá aqui, vou descer ele também. E também vou descer, ó, tudo esses capos, né? Cabo do carregador, do computador. Esse daqui que é o da bateria da câmera, que não levo sempre, né? Mas hoje vou levar. Sério, gente, isso aqui não é uma bolsa, isso daqui é uma mala. Tá? Cabe muita, 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 muita coisa. E aí eu geralmente pego... E aí no dia a dia, assim, pra trabalhar eu uso ela, gente. É a minha bolsa preferida pra outros apretes. Vou mostrar pra vocês. Eu também pego o iPad em dia de semana, assim, porque é nele que eu deixo rodando a aula. Então ele tá aqui na minha mesinha. Vou levar também, eu coloco a aula pra rodar enquanto... Eu vou fazendo as coisas no escritório e vou fechar a cortina. Porque senão, oi, pega muito sol aqui nos meus móveis. Então vamos lá. Vou descer. Tudo pronto, ó. Bolsa com quase 5 quilos. Meu celular e meu notebook. Eu desço e vamos lá. Pronto, gente. Não consigo deixar vocês mais alto que isso. E acabei de sentar, preparei o café da manhã. Não se mudam, tá? Eu não tomo café da manhã saudável desse jeito todos os dias. Hoje é segunda-feira, minha mãe não para de virar papel ali, por isso o barulho no fundo. E aí, geralmente, café da manhã, tipo, meu, nem muito saudável não, tá? Mas o de hoje tá sendo porque eu decidi que eu vou ser uma pessoa saudável a partir de hoje, segunda-feira. Moranguinhos, torrada e café com um pouquinho de leite linho. Esse vai ser meu café da manhã. Gente, já tomei o café e vou mostrar pra vocês mais ou menos como tá tudo aqui. Vou organizar as coisas e vou mostrar mais ou menos o que eu faço, tá? No dia a dia. Então, pra começar, tô na aula aqui no iPad. O professor deu um intervalinho agora. Então, não tá falando muito. Aí eu deixo aqui quietinho no canto e segunda-quinta é assim, a aula fica rodando enquanto eu estou aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Mesa, meu notebook tá aqui. Eu vou colocar ele pra carregar agora. Vou começar a fazer algumas coisas. As primeiras coisas que eu faço é entrar nos e-mails. Isso eu já fiz. Checar se não tem nada, tipo, de alguma mensagem pra minha mãe. Que é a advogada mestre maior desse escritório. Tô aparecendo aí? Não, quer aparecer? Quer? Olá, pessoal. Rainha do escritório. Vamos trabalhar, Chile. Aqui, gente. Aqui emprega todas as pessoas. A deusa previdenciária. Quem quiser advogado previdenciário? E, gente, depois, quando ela começar o canal, eu vou gravar um vídeo e vou mostrar o dia da rotina dela de advogada. Que é mais interessante que a minha, né? Que é estagiária. E aí eu mostro pra vocês como que é, tudo o que ela faz. Que é, basicamente, mandar os outros fazerem, né? Tadinha. Só faz. Explicando pra vocês. A minha mãe é advogada de direito previdenciário. Então, o que ela faz? Aposentadoria, auxílio, incapacidade temporária, que não é mais auxílio do rei. Ela faz, sei lá, maternidade, loa. E a minha mãe só faz previdenciário, tá, gente? Vocês já me perguntaram se ela faz outras áreas. Não, ela é especialista em direito previdenciário. Então, é só isso que ela faz. E é isso. A rotina do escritório, gente, basicamente, a gente, às vezes, tem que entrar com algo administrativo primeiro. Então, a gente entra com o pedido no INSS. Aí, eles negam, a gente entra com o pedido na Justiça Comum. Ou no GEF, que é o Juizado Especial Federal. Aqui é a minha mesa. Essa é a minha mesite, no tipo, que tá aqui. Aqui, isso aqui nunca fica aqui, mas eu coloquei pra colocar a câmera. Essas coisinhas são pastas que tem, enfim. Aqui são coisinhas que eu nem uso, na verdade, porque eu gosto de carregar meu estojo. Cartão da minha mãe, maravilhosa. Aí o iPad fica aqui, geralmente tá rodando a aula. Essas coisas ficam aqui. Tem álcool em gel, garrafa d'água, telefone, trampeador, tudo. Aí aqui tem gavetas, que eu coloco coisas... Inclusive, aqui tem câmera. Aí aqui, gente, são... A gente liga e coloca a câmera, que dá pra ver quem tá lá na entrada. Aqui tem mais um monte de coisas, paninho. Aqui são uns cadernos, máscaras, enfim. Esse arquivo aqui tem um monte de pastas com clientes. Tem mais um ali do lado, que tem mais um monte. E aí aqui, a minha bolsa tá aqui agora. Eu vou tirar esse monte de coisa aqui e vou organizar. E essas coisas são coisinhas que eu tenho pra resolver e o meu planner. Então vamos lá, vou começar mostrando pra vocês, mais ou menos. As coisas aqui da bolsa, porque tem muita coisa. Primeiro, o estojo. Eu não gosto de usar as canetas que estão aqui, eu gosto de usar as do meu estojo mesmo, porque eu uso marca-texto e outras coisinhas durante o dia. Carregador do notebook, que eu já tenho que colocar ele pra carregar, porque senão ele vai ligar. E aí, gente, tem a minha necessaire, que é a que eu mais uso, assim, durante o dia a dia aqui no escritório. Que tem coisinhas, tipo, hidratante pras mãos e essas coisaradinhas que eu fico passando. Vamos lá. Vou deixar a bolsa aqui no cantinho. Colocar tudo pra carregar. Aí, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tenho o meu planner aqui, que no dia a dia no escritório eu não uso muito ele, porque eu não coloco as coisas do escritório aqui. Mas aí, geralmente, eu dou uma olhadinha e vejo se tem alguma coisa muito importante pra fazer. Aqui no escritório eu fiz esse caderno aqui, que eu coloco bastante coisa aqui dentro. Como que funciona algum site, então, tipo, dica pra você mexer. A gente tem que mexer muito com a internet, então a gente tem que entrar em site do ISAG, site do INSS, site do TRF, site do GF, é site que eu sou, meu filho. E aí, aqui, além disso, nesse caderno eu também deixo anotado. E aqui também, gente, eu coloco atividades do dia a dia que eu tenho que fazer. Então, pra eu não me perder, porque é bastante coisa, eu vou escrevendo. Tipo, ai, tem que fazer a petição de tal pessoa, tem que consultar tal processo, né? Todas essas coisinhas eu vou deixando nesse caderno, pego aqui durante o dia e começo a fazer. É isso, agora eu vou mexer aqui um pouquinho nas agendas. Gente, atualização pra vocês, agora são 10h21, eu tô consultando os processos. Eu fiz uma planilha no computador e aí eu separo todos os processos judicial, administrativo, que tem exigência, que tem que fazer pedido de provocação, que tem perícia, essas coisas. Eu separo tudo bonitinho. Eu não vou mostrar pra vocês porque tem dados dos clientes, mas aí o que eu faço agora? Eu vou entrando aqui, eu divido a tela do notebook em duas e aí eu olho o número do processo, consulto, número do processo, consulto, número do processo, consulto. Acabou, por exemplo, de sair um aldo de uma pessoa e aí a gente tem que me manifestar sobre esse lado. É basicamente isso, gente. Eu vou ficar consultando até dar o horário de almoço. e aí tô tendo outra aula aqui agora. Tô dando aqui um caderno que vai saindo. Eu vou deixando tipo um resuminho do que aconteceu, passo pra minha mãe, aí ela fala, é pra discordar, é pra concordar? Ou então tipo, sai uma perícia, a gente tem que ligar avisando pro cliente, essas coisas. E eu posso colocar as coisas aqui dentro? Acabou, né? Gente, acabou a força. O que aconteceu? Acabou a força. Isso aí, gente, acabou de acabar a energia. Nossa câmera é muito boa, gente. Nossa câmera é muito boa, a luz que tá. E tá sem luz. Gente, tô chocada. Bom, gente, voltou. Vou trabalhar aqui, trabalhar aqui. Vou filmar pra vocês aí, vlogzinho rápido. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E as time goes by I know I'm in a better place I'm in a better place Without your love I am out of place And without you I am just a trace I love you With all of my heart Together forever Never to pause Hello pessoas, horário de almoço agora Eu tenho que almoçar, não sei nem por que eu sentei aqui de novo Mas falar pra vocês o que eu já fiz Consultei os processos todos E aí agora a gente já nota o que tem que fazer Porque assim, primeiro você consulta, né? O que tem que ser feito E aí depois você escreve o que tem que ser feito Hello pessoas, parte 2 desse vlog Maquiagem já tá indo quase toda embora Tirei um cochilo durante, depois do almoço Eu não recomendo porque eu fico com mais sono durante o dia E agora são 3 horas já Eu tô aqui desde as 2 Estou respondendo o alto que eu falei pra vocês que eu ia responder E não tem muito o que mostrar, gente Como sempre A gente vai mostrar pra vocês outras coisas que não tem nada a ver com o escritório Mas eu fico fazendo Olha que bonitinha necessária Fico com ela aqui Aí eu fico hidratando a mão Hidratando os lábios Hidratando as unhas É muito gostoso fazer isso E aí como eu recebo dinheiro de cliente E aí eu passo álcool já na mão o tempo inteiro E aí eu vou hidratando Porque senão a mão fica muito ressecada Esse daqui Que eu não consigo fechar É da L'Occitane Não vai se focar Mas é muito bom Tá acabando, infelizmente Eu gosto muito dele Mas infelizmente tá acabando E o S hidratante labial É o meu hidratante labial preferido Esse aqui Às vezes eu passo isso aqui na unha E eu tô tendo que passar, gente Esses dois colírios aqui Tô tendo que usar bastante esses dois colírios aqui Eu tô com uma inflamaçãozinha nos olhos Tô tendo que fazer um tratamento E aí eu volto lá no fim do... Ui Eu volto lá agora no fim do mês Pra ver se já passou tudo bonitinho E aí eu tenho que ficar passando esses colírios o tempo inteiro A cada dois segundos eu tenho que passar um colírio É cansativo Oi Pssiu 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 Bom, não tá nem aí pra mim Filho Ai, que coisa manina, meu baleiro É, é, eu tô jogando verde Tchau 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 Hello, pessoal É de 5 horas Para um despedite por aqui Fiz algumas coisas e mostrei pra vocês E agora eu começo a guardar as coisas e tudo mais Pronto, cheguei Vou pôr vocês aqui E é isso, gente Essa é a minha rotina no escritório Curte o vídeo pra mim Se inscreve no canal se você não é inscrito Que vai ter mais vídeos desses por aqui Comenta aí embaixo o que você achou do vídeo Até o próximo vídeo Tchau, tchau